Oi pessoal, que honra fazer parte desse momento com vocês, esses 30 anos de colégio criativo. Eu me lembro lá desde a época da casinha de madeira, quando eu estudei no ensino, na educação infantil. E eu fui aluno até a oitava série do ensino fundamental, me formei em 2001. Eu tenho tanta coisa boa para falar do colégio que não caberia num vídeo de poucos minutos, apenas um depoimento. Mas eu me sinto muito honrado em fazer parte dessa história como aluno, hoje como fornecedor do colégio na área de produção de eventos. É muito gratificante a oportunidade que a gente recebe e a gente tenta sempre fazer honra e rejuizar isso. Parabéns para a escola, parabéns aos professores, a Lélia, o Luiz, todo mundo que faz parte dessa história há tantos anos. Todos os alunos que passaram pelo colégio, eu acho que assim como eu, todos têm muito orgulho de ter feito parte da história do criativo. A gente cresce muito como pessoa, como profissional, como ser humano, pelos valores que vocês passaram para a gente lá atrás. Então isso realmente é muito, muito gratificante. Parabéns mais uma vez, que venham mais 10, 20, 30 anos de história. Tá certo? Olá, eu sou a Joa Morim, ex-aluna há uns 10 anos já e eu estou muito feliz de vir aqui dar o meu depoimento porque todo o processo de vivências e aprendizados que eu tive no colégio foram fundamentais para eu despertar esse meu lado super autêntica, muito criativa e que acredita em mim, nos meus sonhos. E por conta de tudo isso, hoje eu consegui me destacar no mercado como criadora de conteúdo para as redes sociais, que é uma profissão super nova e muito desejada, principalmente pelos jovens. E trabalhar com grandes marcas como Chiribins, Melissa, quem disse Berenice, Swarovski e aí por diante. Então eu queria agradecer muito, muito, muito e parabenizar também toda a equipe do Colégio Criativo por, ao longo desses 30 anos, ter ajudado a criar histórias tão lindas na vida de tantas pessoas. Um beijo do fundo do meu coração e eu estou com muita saudade. E aí, família Criativo, tudo bem? Tudo certinho. Acho que posso chamar assim, até porque me sinto parte dela, um grande amigo de toda a comunidade escolar e porque não é integrante dessa família tão especial que está completando 30 anos. Gente, são três décadas de um trabalho fundamental para a nossa sociedade, para a comunidade onde o Colégio está inserido, sem dúvida alguma. E eu tenho que agradecer, primeiro, pela oportunidade que sempre me deram de participar de alguns desses projetos tão lindos e parabenizá-los, claro, por essa caminhada. Não é fácil chegar até aqui, que venham muitos e muitos outros aniversários de sucesso, como este agora e sempre dessa maneira, fazendo jus ao nome do Colégio, que não é Criativo por acaso e, principalmente, valorizando as relações mais humanas possíveis, porque é assim que a gente caminha, é assim que a gente vai para frente e eu sei que esse é o norte, é o direcionamento da família Criativo. Parabéns, felicidades e sucesso sempre. Um grande beijo. Olá, pessoal do Colégio Criativo, aqui, Banda Sonido Club. É um prazer a gente estar aqui no aniversário de 30 anos do Colégio, com muito orgulho de fazer parte dessa história também, né? Incrível. Muitas felicidades a vocês e estamos aqui desejando tudo de mais legal e que, muito em breve, a gente possa estar junto. Um beijo para vocês, parabéns e aqui vai a nossa singela homenagem. Quando esse trem de alegria para a vida da gente Sempre que a estação mais perto é o nosso coração Difícil se saber na hora o que a gente sente Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom Saber que tendo você do meu lado eu me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto e pegar a tua mão Se cada estrela no céu é um amigo na Terra A força do acaso do encontro é uma constelação Lumiar De que planeta você é Eu faço o que você quiser Em troca do seu amor Posso te dar o que eu sou Amigo é um cobertor Um dado de estrelas De estrelas Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Mais e mais e mais Pá 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 Sempre que a estação mais perto é o nosso coração Difícil se saber na hora o que a gente sente Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom Por saber, tendo você do meu lado eu me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto e pegar tua mão Se cada estrela no céu é um amigo na terra A força da casa, o do encontro é uma constelação De que planeta você é? Eu faço o que você quiser Em troca do seu amor Posso te dar o que eu sou Amigo é um cobertor Bordado de estrelas De estrelas Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Mais e mais e mais e mais e... Bordado de estrelas Obrigado! Quando esse trem de alegria para a vida da gente Sempre que a estação mais perto é o nosso coração Difícil se saber na hora o que a gente sente Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom Saber que tendo você do meu lado eu me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto e pegar a tua mão Música